Vamos conversar sobre um assunto muito sério, que é a depressão pós-parto. Na verdade, sério e muito triste, porque quando uma mãe acaba de ter um bebê e entra num processo depressivo, isso prejudica demais tanto a nutrição física quanto emocional e o desenvolvimento dessa criança. A gente que acompanha puérperas com depressão sabe na prática clínica o quanto isso é triste, ao ponto de muitas mulheres precisarem ser afastadas dos seus bebês pelo risco, inclusive, de algum descontrole maior e mesmo sem querer acabarem fazendo mal aos seus filhos. Então a depressão é uma doença, é uma doença muito triste em qualquer época da vida, muito difícil de se lidar, mas quando a gente fala na depressão pós-parto, quando a gente é profissional da saúde, da área da nutrição materno-infantil, a gente pode alcançar o quanto essa doença, nesse período, pode trazer de prejuízos para esse relacionamento e para o desenvolvimento dessa criança. Então a melhor coisa que a gente pode tentar fazer, no sentido de proteger a criança em relação à depressão pós-parto, é prevenir, é tentar prevenir que ela surja, que ela apareça e que mude aí a relação entre mãe e bebê. E muitas pessoas desconhecem, mas a ciência já vem comprovando que a nutrição na gestação, a nutrição adequada, nutrientes adequados na gestação, seja via alimentação, seja via também suplementação, em muitos casos, previne a depressão pós-parto. E aí a gente pode citar alguns nutrientes, como todas as vitaminas do complexo B, em especial a gente chama atenção para o ácido fólico. Nós temos evidências científicas mostrando que a suplementação do folato, do ácido fólico, da B9, ela não deve acontecer só naquelas 12 semanas. Ao contrário, ela deve continuar por toda a gestação e amamentação, especialmente pela prevenção da depressão pós-parto. Mas todas as vitaminas do complexo B são extremamente importantes para o adequado desenvolvimento da gestação e também para a prevenção da depressão pós-parto. A gente também pode citar aí o selênio como um potente antioxidante, excelente para a prevenção da depressão pós-parto. O ômega 3, o DHA e o EPA, esse mix que forma o ômega 3, que é tão importante para o desenvolvimento cerebral e que tem que estar sim em níveis adequados na gestação, tanto para proteger o bebê, quanto também para prevenir a depressão pós-parto. A gente pode falar da vitamina D, por exemplo, que está na base aí das reações químicas, de milhares de reações químicas que acontecem durante esse período da gestação. Elas fazem parte, a vitamina D faz parte de uma cascata metabólica muito grande, ela tem receptores nas células humanas e reações bioquímicas vão acontecer tendo a vitamina D como participante, como um co-fator. Então, é extremamente importante que essa gestante esteja nutrida adequadamente. Então, a gente cita aqui alguns nutrientes que são fundamentais para a prevenção da depressão pós-parto, mas existem muito mais. A gente precisa se aprofundar na alimentação, na nutrição da gestante para também prevenir a depressão pós-parto. Esse é um assunto que muitas pessoas desconhecem e muitas pessoas encaram a depressão em determinada fase da vida como algo pontual. Então, estar depressivo nós vamos tratar, sim, dessa maneira. E é óbvio que tem que haver, sim, o tratamento. A equipe multiprofissional afinada ali, trabalhando toda junto para poupar essa vida, para prevenir qualquer risco maior que ela tenha. Mas a gente precisa entender que a nutrição adequada na gestação previne, sim, a depressão pós-parto. A nutrição está na base da vida. E quando a gente pensa que uma orientação nutricional, alimentos adequados, suplementos adequados, pode prevenir que essa mulher tenha uma relação totalmente alterada com esse bebê, por conta de uma doença instalada, que é a depressão. Uma doença triste, que muitas vezes destrói vidas. A gente entende o quanto a nutrição materno-infantil é importante. Então, nós precisamos compreender que investir na saúde da gestante, na nutrição da gestante, é tão importante, inclusive para a prevenção da depressão pós-parto. Muitas vezes a gente acha, muitas pessoas acham, e às vezes até alguns profissionais da saúde, que a nutrição da gestante, ela vai corrigir o ferro, ela vai corrigir um ou outro nutriente, mas não compreendem, muitos profissionais não compreendem o alcance que isso tem. E quando o assunto é prevenção da depressão pós-parto, nós entendemos a importância, a necessidade urgente de investir na nutrição da gestante. Então, estude, aprofunde-se e vamos juntos fazer a diferença nessa geração. Prevenir a depressão pós-parto é necessário, é urgente e é dever de todo profissional da saúde.